Jogo festivo, amigos do Anivaci e amigos do Bouto. Reportagem Futebol da Quebrada, Sebastião Vieira, aqui no campo do Brigadeiro Faria Lima, no Grajaú. Para o grande jogo festivo, amigos do Bouto e amigos do Anivaci. E está entrando em campo as equipes. Amigos do Anivaci e amigos do Bouto, grande jogo festivo, aqui no campo do Brigadeiro, não Grajaú. Zona Sul de São Paulo. O futebol não para. Estou aqui com a galera, os amigos do Bouto. E aí, esse jogo, como que é esse jogo? É brincando ou é sério esse jogo? É, não tem brincadeira esse jogo. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Fala aí, professor. Vai, professor. Fala. Vai pagar a conta tudo. Fechou? Vai, rapaz. 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 Os caras vão ser aloprados, então... Eu acabei de vir de lá e eles falaram que vão ganhar fácil de vocês. Você chegou um pouquinho atrasado, mas nós estávamos falando a mesma coisa. Você chegou um pouquinho atrasado, mas nós estávamos falando, vamos ganhar fácil deles. Um, dois, três... Fora nossa igreja do céu! São de casa, ele é o nosso nome! Ele é o nosso rei! Estou aqui com a Livaci. Nesse jogo festivo, diante, amigos, como vai ser esse jogo? Quem é favorito aí? Me diz aí. Rapaz, o Guto passou a semana inteira roubando. Só que favorito nós vamos ver aqui agora, entendeu? Esse Guto, cara, ele estava desolado, ninguém queria saber mais de jogar. Eu dei uma chance para o cara, levantei o cara. Aí o cara me tirou, nós vamos ver aqui quem é melhor. Se é o Guto ou se é eu nessa parada aí. Ele me falou que vai ganhar fácil de você. É, porque nem eu parei ali também. Vamos passar o carro. Obrigado. Chama aí mais um jogador aí, Pedro. Olhei, 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 olhei. Olhei, 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 olhei. Você está pronto para encarar a turma de verde? Pronto, pronto, eu estou sempre, né, pai? Eu vou falar só um negocinho aqui, ó. O Guto não vai arrumar nada. O time do Guto, pai, só tem Globo. Vamos arrumar nada, filho. O que vai ganhar esse jogo aqui é nóis e nós vamos comemorar em cima deles e vai ter que aguentar nóis. O próximo. É o bopo, é o bopo em cima do Guto. Legal. Vai, Guto, vai lá. Agora vamos entrevistar os amigos do Guto. Agora vamos entrevistar Guto e seus amigos. E aí, Guto? Os caras falaram que vão ganhar a face de vocês. Como que é essa história aí? A expectativa vai ser um bom jogo entre amigos, né, Bastião? Mas vai ser um belo jogo. A gente não vai dar moleza para eles, não. Aqui o negócio aqui vai ser arrozco. E eles vão ver que a gente vai passar o trapão em cima deles. O negócio aqui vai ser coisa linda aqui. O futebol de amizade aqui. Graças a Deus, todo mundo conhecido, todo mundo aí na expectativa de um grande jogo. E não vamos dar moleza, não. Não vamos passar por cima. É isso aí, Guto. Brincadeiras à parte, estamos aqui, a nossa reportagem de futebol da Quebrada, aí, prestigiando vocês. Me diz, e depois do jogo, vai rolar o quê? Uma cerveja, uma carne? Então, o jogo apostado, né, Sebastião? É a cerveja e a carne aí. Quem perder vai pagar tudo. E quem vai pagar tudo é o livro. Vai ter que pagar a conta toda. E nós vamos sair tudo felizes, bebendo. E todo mundo feliz, isso que importa. Muito bem. A fera? A fera é o Elifelto, ex-jogador do Corinthians. Joguei muita bola. E, Gabriel? Aqui. Abraço. Aqui. É isso aí. Quem ganha dos dois aí? O que é o campeonato? Jogo festivo. Amigos do Alivaci e amigos do Guto. É no campo brigadeiro. Em ritmo de festa. Em ritmo de Natal. Em ritmo de Copa do Mundo. Reportagem de futebol da Quebrada. Sou eu, Sebastião Vieira. Beijo. 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 Domina o time de Olivacir, parte pra cima, toca a bola, avança no ataque. Partiu, orelha, bateu, é gol! Ele faz seu segundo gol na partida, é o craque do jogo! Orelha, bateu, é gol! O ministro lateral já cobrado, trabalha a bola, a turma de verde. É rico! É gol! É pênalti, é pênalti, seu juiz! É pênalti! Partiu, gulto, preparou, olhou, observa! Observou, bateu pra fora! Gulto bateu pra fora! Chegou, Olivacir, bateu, é gol! E faz a festa, Olivacir, Olivacir, faz a festa! Liquido pra cá! Quatro a zero! É festa! Amigos do Olivacir, quatro! Amigos do Guto, zero! Amigos do Guto, zero! Amigos do Guto, zero! Obrigado Chama aí mais um jogador Só tem Globô Quem vai ganhar esse jogo aqui é nóis Vai comemorar em cima deles O próximo Rebobo em cima do Legal